Oi gente, estou aqui fazendo minha caminhadinha nesse lugar lindo, que é o Lago Municipal. Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui sobre o meu pilates. Vou contar para vocês como anda o meu pilates. Eu nunca consegui, gente, me adaptar em uma academia. Eu lembro que eu sempre falava assim, quando eu fizer 40 anos, eu vou pegar firme na academia. Passou 40, passou 41, passou 42, 43 e aí por diante. E nada deu me adaptar com a academia. Até que um dia, até que um dia surgiu a curiosidade de conhecer o pilates. E eu fui, gostei, sabe? Gostei muito. Porque ao contrário do que muitos pensam, gente, que é só um alongamento, um negócio mais leve. Não é não, viu? O pilates, ele trabalha todos os músculos do corpo. É um conjunto, né? É um conjunto da obra. Quando você vai na academia, um dia você faz perna, outro dia você faz braço, é assim por diante, né? Mas o pilates, não. O pilates é um conjunto. Você trabalha o corpo todo numa aula só. Então, gente, eu gostei demais do pilates. Eu me identifiquei muito, sabe? E eu, já faz mais de um ano que eu tô, e eu vou falar a verdade, eu não paro. Eu não paro porque, nossa, me fez um bem tão grande, pessoal. A gente vê o resultado, sabe? No começo, no começo a gente fica, assim, meio desanimado, né? Às vezes dá preguiça de ir. Quando vai chegando a hora, dá preguiça de ir e tal. Mas depois que você se acostuma, você não fica mais sem, sabe? Às vezes é preciso a gente resolver algum problema e perde uma aula, a gente acha falta. E eu gostei demais. Nossa, eu vou falar a verdade. Eu adoro fazer o pilates. Como eu tava falando, eu senti a diferença, sabe? Não só no corpo, gente, que a gente se sente mais forte, sabe? Você se sente mais forte, sua postura melhora muito, entendeu? Você começa a definir o corpo, sim. Tem gente que pensa que não, que é só academia que define o corpo. Pilates também define o corpo, entendeu? Você começa a definir, você começa a sentir seu abdômen mais durinho, sabe? Você começa a sentir o seu corpo ficando mais durinho. Não que você vai criar músculo e tal, ficar bombado, nada disso. Mas você sente que você tá ficando mais durinho, né? E sem contar, pessoal, que a respiração melhora demais. Você aprende a respirar, entendeu? E no caso meu, que eu tenho ansiedade, é uma maravilha, gente. Eu melhorei muito também da minha ansiedade, sabe? Melhorei muito, muito mesmo. Porque é tudo um conjunto, né? A gente aprende a respirar, aprende a andar, aprende a sentar. Então é tudo muito maravilhoso. E faz um bem enorme também pra mente da gente, né, pessoal? Atividade física, seja ela qual for, faz um bem enorme pra mente da gente. A nossa mente, ela... Ai, eu tô ofegante porque já dei duas voltas, essa é a terceira. Então a nossa mente melhora muito. A nossa mente, a nossa memória. Então é um conjunto de coisas que só faz bem. É um conjunto de coisas que não tem nem como explicar, né? E no meu caso, como eu disse, que eu tenho ansiedade, crise de ansiedade, que eu vou falar uma verdade pra vocês. Uma verdade que eu... É com muito orgulho que eu falo isso, sabe? Eu me livrei até dos meus remédios. Que eu já teve uma época da minha vida que eu andei muito mal, né? Com ansiedade, com crise de pânico. E depois de tudo isso, eu me livrei até dos remédios, entendeu? A minha pressão arterial melhorou muito, sabe? Melhorou 100%, vamos dizer. Sabe? Então, é bom pra tudo, gente. Eu me livrei dos remédios. Hoje eu posso dizer que eu tô com uma vida saudável, sabe? Eu tô com uma... Uma vida bem saudável. E voltando a falar do pilates, eu tô fazendo pilates duas vezes por semana. Então, duas vezes por semana eu faço. Parei um pouquinho que eu tava... Cansada de segurar o celular. Então, gente, o que eu tava falando, eu faço pilates duas vezes por semana. Segunda e quarta. Mas eu tô pensando em fazer também na sexta. Pra fazer assim, ó. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não, né? Meio que... Sem, assim, deixar o músculo descansar muito. Porque como eu faço segunda e quarta, na quarta... Da quarta até a segunda de novo, são quinta, sexta e sábado e domingo. São quatro dias, né? Então, quer dizer que fica muito tempo parado. E não pode, sabe? Você faz o trabalho do pilates, o seu músculo, né? Ele incha. Aí, se você passa muito tempo pra voltar, ele vai perder o efeito. Então, você tem que... Que o certo seria... Duas vezes tá bom, mas o certo mesmo seria três. Hoje que, por exemplo, hoje é domingo. Como eu... O último... Minha última aula foi quarta. Hoje que é domingo. É... O ideal nem seria hoje. Eu teria que ter feito isso num sábado. Ou na sexta mesmo. Mas, como eu não tive tempo, tô fazendo hoje. Já fiz uma sessão de agachamento lá em casa. E vim aqui pro lago fazer a minha caminhada. Então, já tô... É na terceira volta. Então, pra quê? Pra o corpo não descansar quatro dias, entendeu? Então, o ideal seria mesmo três dias na semana. E eu vou tá me programando aí pra eu passar a fazer três dias pra semana. Daí... É... Vai ser melhor. Entendeu? E é isso aí, gente. Eu me sinto, sabe? Muito bem, sabe? Tô feliz. Tô feliz com a... Com a minha vida. Meu... Com a vida, sabe? Que eu tô levando com a minha atividade física. Melhor falar assim. Então, eu tô muito feliz. E eu não pretendo parar, não. Então, meninas. O que eu tenho a falar pra vocês é isso. Ó. Se você puder, faça uma atividade física. Entendeu? É... Dá um jeitinho. Não fica aí só parada, não. Dentro de casa. Trabalhando, feito louca. Cuidando da família. É... Tudo isso é importante. Mas cuidar de você também é importante. Entendeu? Cuidar do seu corpo, da sua... Da sua mente. Sabe? É... Tira um tempinho pra você. Às vezes você pode pensar assim. Ah, mas eu não tenho tempo. Não dá tempo. Dá sim. Faz uma forcinha, sabe? Tira um tempo pra você. E fala assim, não. Agora eu vou cuidar de mim. Fica todo mundo aí. Eu vou cuidar de mim. E sai, sabe? Vai fazer uma caminhada. Ou entra aí numa atividade física. Que você goste mais. Que você se identifica. Sabe? Alguma coisa tem que você vai gostar. Eu achava que eu não gostava de nada, assim. Que fosse atividade física. E eu encontrei um caminho pra mim. Entendeu? Então... Eu tenho certeza que você vai encontrar também. Algo que te faça feliz. Algo que... Que... Você vai gostar. Que você vai se identificar. Então faça isso. Não fica aí parada, não. Olha, gente. Que lugar lindo. Não fica aí parada, não. Bota esse corpinho pra movimentar. Bota esse corpinho pra movimento. Não fica parada, não. Sabe? Um conselho que eu dou pra você, ó. Atividade física é vida. Sabe? É vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho aí. Se você gostou, ó. Não esquece o joinha aí no canal, tá? Se inscreve. Toca o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.